Vou para cá Agora vamos todos dançar mais uma vez Anda, agora, vamos Quando você entende Kuduro, você dança Oblie tudo e vem sobre a tristeza Se o movimento apete, você perdeu a dança Você verá que não é tão complicado Kuduro, o son que te faz quitter De Portugal, o bolet, ele te faz jumpy Te desancher, toda a noite E a música que te desfoulai, te desfoulai E a música hang fire E a música que te desfoulai E fazer de brincar Podeass prend todo canas E a música E a música E a música De crazy Demg%, El V V Sub Uma vez! Só para o freestyle, não precisa ser falha Sache que a tua cor do pó não é o detalhe Black Blondeur, a música não é boa de color É para encher as fronteiras e brilhar as barrières Lá que o dolor amém, a voz não morre O português é uma bolha, são tão lodeur Com essa música remplida de mesaveurs Fique de belas melodias que se leste o river E vamos! Tudo rock! E mais! Tudo rock! Uma vez! Tudo rock! Aqui! Tudo rock! E vamos! Tudo rock! Angoleza! Tudo rock! Dançar mais uma vez! Dispo danse. Mães muito difícil. Se tem ok, não dá pra poder. Dispo danse. Mães muito difícil. Mães muito difícil. Se tem ok, não dá pra poder. Oh 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 oh... Dançar... Eh... Dançar... Oh 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 oh... Dançar... Eh... Vamos! Oh 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 oh... Dançar... Eh... Eh.... Dançar.... Eh... Eh... Alguicá! Então você vai jogar? Vamos todos, e mais uma vez, viva Angola! Ir por dançar, com tudo, e mais uma vez, viva Angola! Dançar! 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 Ir por dançar!